Acidente gravíssimo tira a vida de um idoso de 70 anos. Batida violenta e fatal com ônibus mata idoso de 70 anos e deixa garoto e mulheres feridos. Feriadão já registra acidente fatal logo no início do recesso. Ônibus e um veículo de passeio bateram de frente em uma curva na MG 050. Um homem de 70 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente no fim da manhã deste sábado 9 do 10, na MG 050, na altura de Joatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte. Um veículo de passeio dirigido pelo idoso que morreu e um ônibus bateram de frente. Uma criança de 10 anos está entre as feridas. No local, um Fiat Way colidiu frontalmente com o ônibus em uma curva da rodovia. O homem de 70 anos perdeu o controle do veículo e colidiu com o ônibus. Afirmou o corpo de bombeiros em um trecho de comunicado. Entre os ocupantes do ônibus ficaram feridos um menino de 10 anos e duas mulheres, de 42 anos e 50, todos com ferimentos leves. Sendo atendidos por ambulâncias do SAMU, informaram os bombeiros. A batida aconteceu na pista em direção a Betim, próximo à empresa Vitec e ao rio para o Peba. O acidente foi registrado pelo corpo de bombeiros às 11 horas e 46 minutos. É um acidente atrás do outro, hein? E esse aconteceu em uma curva e acabou tirando a vida de um idoso após o carro, né? Em que ele estava batendo de frente de forma violenta contra um ônibus. Essas curvas, né? Essas curvas dessas rodovias são muito perigosas. Todo cuidado é pouco, hein? Veja o estado que ficou o Fiat Neway totalmente destruído.